Devido a alguns problemas técnicos com a linha 193, o Corpo de Bombeiros de Balsas está disponibilizando outros contatos para a população ligar para o quarto BBM. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos com essa linha 193. Algumas operadoras não estão conseguindo completar a chamada e outras encaminham direto para a Imperatriz. Então, para evitar esse tipo de incômodo, nós disponibilizamos números 3541 4799, que é um número fixo e também é o nosso número WhatsApp, que se torna até mais conveniente a pessoa estar enviando localização, enviando fotos e inclusive mais dados da ocorrência, para que possamos estar atendendo da melhor forma possível. São diversas as ocorrências que o Corpo de Bombeiros de Balsas atende, como citou o comandante capitão Marlon Cruz. Nós trabalhamos na parte de acidentes automobilísticos, incêndios, seja ele urbano ou florestal, salvamento aquático, salvamento terrestre, resgate de vítimas, busca também de pessoas e controle de insetos. Através do contato 3541 4799, inclusive número este que funciona como WhatsApp, o comandante acredita que até mesmo facilita o contato da população com o batalhão, já que a maioria da população tem um celular com internet. Essa questão do WhatsApp se torna bem mais fácil porque a gente vai estar pegando mais dados da ocorrência para poder atender da melhor forma.